Seja bem-vindo ao canal da API. Eu me chamo Ian Souza, sou empreendedor digital e no vídeo de hoje vou falar sobre os três pilares da riqueza. Recomendo ficar até o final do vídeo, pois eu vou explicar a você como você pode aplicar cada pilar da riqueza na sua vida. Eu sou um aluno do Alex Vargas, o que é do treinamento Fórmula Negócio Online e eu fiz o treinamento Fórmula Negócio Online, é o treinamento passo a passo que se daqui é um negócio na internet e eu segui esse passo a passo que o negócio online é um treinamento muito bom recomendo que vocês reconheçam esse treinamento o deixou aqui na descrição do vídeo chega de mais delongas e vão usar o assunto em questão o primeiro pilar da riqueza que o que eu fizeram o primeiro pilar é o pilar da poupança a gente poupar dinheiro mas devemos entender porque a gente deve poupar a poupança a atitude de se poupar capital a poupar dinheiro é uma atitude de contingência a gente poupa no presente para que possamos ter no futuro esse é um hábito que eu acredito que eu acredito ser originário na agricultura das civilizações antigas as civilizações antigas muitas pessoas poupavam alimentos no verão para que possam sobreviver no inverno pois na agricultura várias espécies de plantas e árvores não dão frutos no inverno ou seja essas pessoas se não pouparem alimentos no verão vão morrer de fome no inverno portanto poupar é uma atitude de poupar é uma contingência a gente poupa no presente para que possamos ter no futuro e muitas pessoas atribui a atitude poupar como se fosse sacrifícios sacrifício de cortar lazer bem-estar cinema cortar fast food a questão é que para poupar não é necessariamente fazer essas atitudes para poupar pagar sem sacrifícios basta reduzir o padrão de vida pois por exemplo se a pessoa ganha um salário de 3.000 e ela reduz o padrão de vida dela para que uma pessoa para conseguir esse dois mil reais sobrou se mil reais ou seja ganhou 3.000 vivendo um patamar de dois mil só mil reais se tá sobrando mil reais não tem necessidade de fazer sacrifícios basta encaixar esses gastos de lazer cinema fast food netflix com o padrão de vida abaixo do que ganha e se totalmente possível portanto para você economizar dinheiro na sua vida poupar dinheiro basta reduzir o padrão de vida e encaixar os seus gastos no padrão de vida que você determinou e a razão de poupar é que a poupança é a atitude primordial para tudo como assim se a gente quiser adquirir um bem uma casa comprar um celular primeiramente a gente tem que acumular o capital o dinheiro necessário para adquirir esse bem um celular custa por exemplo 1.200 reais a gente tem que ter que acumular esse capital até chegar a 1.200 para poder adquirir o celular e isso se adquirir à vista com os adventos do banco credoras a gente pode adquirir créditos para adquirir esses bens só que a gente vai pagar juros portanto poupar a razão de se poupar principalmente é que é a atitude primordial para se adquirir as coisas se um empreendedor quer abrir empresa ele primeiramente tem que acumular capital ou adquirir capital dos credores para ter capital de giros de giro para poder empresa funcionar portanto poupar também é a atitude primordial de inicialização de tudo o que existe na existência de produtos econômicos portanto poupar é a atitude primordial de adquirir a aquisição de bens e o segundo pilar da riqueza que a considera o segundo é investir a gente investir o nosso patrimônio nosso capital e vou explicar você a importância de se investir mas a gente tem que entender entender primeiramente o que é investir dinheiro investir dinheiro é movimentar reservas financeiras que a gente acumula poupando em ativos que possam nos render uma rentabilidade que possam nos render juros é basicamente assumir a função de credores para dar créditos aos devedores por exemplo você comprar uma ação da empresa você está dando crédito ela em troca das ações com o objetivo de receber proventos com dividendos no seu capital próprio e etc portanto investir dinheiro é o ato de que movimentar as reservas financeiras que a gente adquire poupando em ativos que possam render proventos no futuro portanto grave esse conceito na sua mente agora quero explicar a você o porquê que a gente deve investir dinheiro com a frase do Warren Buffett o Warren Buffett é um investidor bilionário superfamoso e ele disse a seguinte frase se você não encontrar o meio de ganhar dinheiro quanto dorme irá trabalhar até morrer e o que o Warren Buffett quer dizer com essa frase para a gente ganhar dinheiro quanto dorme precisamos multiplicar nossas fontes de renda ao ponto de que as fontes não precisamos mais vender horas pois as fontes de renda que a gente multiplicou investindo já não sustentam portanto o ato de investir dinheiro é colocar nosso capital para trabalhar para a gente e multiplicando os ativos em aportes mensais para aumentar nossa rentabilidade e agora eu quero falar sobre o principal motivo pelo qual os investidores investem o capital deles e para iniciar esse tópico vou iniciar com a frase do Albert Archer que fala a seguinte frase os juros compostos são a oitava maravilha do mundo e isso está certo é graças aos juros compostos que ocorre o efeito de bola de neve que é o efeito de juros incidindo sobre o montante de juros anteriores e esse e essa incidência de juros sobre montante ocorre o efeito de bola de neve acumulativa que impulsiona a rentabilidade dos investimentos e é graças aos juros compostos que se vale a pena investir ações em fundos imobiliários pois se você investe uma ação e reinveste os dividendos você vai ser beneficiado pelo efeito de juros compostos te convida você a começar a lucrar com os juros compostos montando sua carteira de ativos vou recomendar você o treinamento investir ações com pouco dinheiro é um treinamento passo a passo que ensina a montar uma carteira de ações na bolsa de valores se você tiver interesse em investir seu dinheiro e é de que o conhecimento necessário para iniciar seus investimentos em ações recomeço esse treinamento vou deixar o link na descrição do vídeo e vamos ao próximo pilar que é o pior do empreendedorismo se empreender eu quero que você entenda a função social do período riso mas antes primeiramente devemos entender o que é o mesmo meu conceito de empreendedorismo é quase um conceito de arte empreender é o ato de materializar em materializar idéias em produtos em serviço é materializar as idéias que temos em nossa mente e essas idéias se tornam produtos em serviço que existe na economia essa é a atitude empreendedora empreendedora que é materializar nossas idéias nossa criatividade em produto em em produtos e serviços para serem ofertados na economia e a graça dos empreendedores que todos os produtos que a gente consumimos existe e o empreendedorismo tem uma importância social porque quando o empreendedor quer materializar suas idéias e precisa se ele quiser agilizar ele precisa delegar funções precisa contratar pessoas para que suas idéias se tornam realidade sem sempre do que é construir empresa que é construiu um negócio ele vai contratar design engenheiro pessoas de várias áreas de conhecimento e esse conhecimento junto vai transformar a idéia do empreendedor em realidade portanto o empreendedorismo tem a função social de gerar renda na população através da oferta de produtos de empregos na sociedade porque é graça aos empreendedores aos empresários que os trabalhadores têm emprego mas referente a isso tem uma questão muito importante que é a de Karl Marx devido na minha opinião a disseminação de ideias marxistas os empreendedores são demonizados e acusados de ser exploradores de trabalhadores e ele teve as ideias marxistas que isso acontece pois Karl Marx e suas ideias socialistas e comunistas é contra a propriedade privada ele é contra a cor de capital e o empreendedorismo é basicamente o empreendedor criar uma empresa que é uma propriedade privada e ofertar seus produtos e serviços com o viés de obter lucro e Karl Marx é contra isso e devido à disseminação de ideias marxistas na sociedade houve um desequilíbrio pois aumentou-se a quantidade de pessoas interessadas em ser empregados mas se diminuiu a quantidade de pessoas interessadas em ser empreendedores porém isso é uma faca de dois gumes pois para se ter empregados para se ter empregados primeiramente tem que haver um empreendedor um empresário que vá contratar essas pessoas portanto as ideias marxistas geram esse desequilíbrio entre empregadores e empregados mas com o advento da internet empreender se tornou acessível graças à internet criou vários novos modelos de negócios como dropshipping, marca digital, e-commerce, agência de mídia social, agência de desenvolvimento de sites modelos de negócios que você pode aí conversar na sua casa no seu computador vai ter o conhecimento necessário e falando em conhecimento vou falar um pouco sobre o fórmula negócio online que é um treinamento passo a passo que ensina a criar um negócio online na internet eu fiz esse treinamento e recomendo se você tiver interesse em criar um negócio online e ganhar dinheiro na internet eu recomendo muito esse treinamento é um treinamento que ensina a criar site a fazer marketing de conteúdo e-mail marketing vai te ensinar você estratégia de venda vai te ensinar você tráfego pago como Facebook EDS Google EDS tudo em um treinamento se você tiver interesse vou já o link na descrição do vídeo agora vou falar a você sobre o meu projeto o que você está vendo aí que é o meu canal no youtube o meu site o projeto PE que é basicamente os três plásticas que a cabeça é você poupar investir empreender os três pilares da riqueza e os três pilares da riqueza são passo a passo para sair da pobreza se a pessoa poupa dinheiro se a pessoa poupa dinheiro se a pessoa investe dinheiro se a pessoa empreende consequentemente ela vai chegar no patamar de ser independente financeiramente ao ponto de sair da pobreza e aqui eu existe alguns fatores nos quais a maioria dos pobres continuam pobres e alguns deles são viver acima do patamar do que ganha tem pessoas aí que tem carrão que tem casa boa esbanja roupas acessórios caros mas na verdade são pessoas endividadas se você pegar uma pessoa dessa e obrigar ela a pagar todas as suas dívidas oriundas de viver um patamar de viver um patamar acima do que ganha essa pessoa não vai ter nada se subtrair todas as dívidas essa pessoa se obrigar ela a pagar todas as dívidas dela ela não vai ter nada vai ficar no patamar de pobreza e o segundo fator pelo qual as pessoas continuam pobres é adquirir mais passivos do que ativos adquirir carro sei que esse carro vai gerar alguma renda ter carro só por ter por pressão social por querer se mostrar as pessoas ter passivos como carro casa passivos que vão gerar gastos ao invés de lucro ao ser que você consiga alugar a sua casa que você comprou se você consiga trabalhar de uber com carro que você comprar caso contrário comprar carro, carro e outros bens são passivos e o terceiro fator que eu listei é a ignorância as pessoas que têm um prazer entre aspas em ver a ignorância mas acredito que sejam medo de conhecer coisas novas e devido a isso as pessoas continuam estagnadas na vida e não buscam conhecimento esse é um dos principais fatores pelos quais as pessoas continuam pobres e o quarto fator que é ligado à ignorância também é a mediocridade e a procrastinação a mediocridade a mediocridade é a pessoa aceitar o seu padrão de vida seja padrão de vida bom ou ruim se conformar com esse padrão que na maioria dos casos é ruim de uma pessoa pobre o padrão de vida é ruim e não buscar meios de sair desse padrão ou seja prefere ficar na mediocridade de ficar na mesmice e incurrindo na mediocridade tem a procrastinação procrastinar é o ato de deixar parar depois a pessoa tem uma ideia de por exemplo ir no supermercado fazer suas compras do mês fazer atividades da faculdade se a pessoa for fazer a faculdade fica deixando parar depois para amanhã e acaba não fazendo e o quinto fator que eu listei é o governo o quinto e o sexto o governo é responsável por subtrair 40% da renda da população através de impostos ele também é a pessoa responsável por dificultar o empreendedorismo e os três cidades das requisas se completam e eu formulei um argumento para provar isso é um argumento de três premissas a primeira premissa é não existe produtos e serviços econômicos sem empreendedorismo a segunda premissa é não existe empreendedorismo sem investimento e a terceira premissa é não existe investimento sem poupança pois para investir primeiro a gente tem que poupar e para empreender realmente a gente tem que ter o capital acumulado para investir no negócio portanto os três milhares são interdependentes ou seja na conclusão do argumento não existe riqueza sem pp poupar investir empreender e os objetivos e os objetivos do meu projeto são são três bases são três objetivos vinculados aos três pilares o primeiro objetivo é vinculado ao primeiro pilar pilar da poupança que é ensinar as pessoas a organizar suas finanças que é o pilar da poupança e o segundo objetivo segundo objetivo vinculado ao pilar do investimento que é ensinar as pessoas a fazer o capital delas trabalhar para elas e o terceiro pilar que é vinculado terceiro motivo que é vinculado ao pilar do empreendedorismo que é ofertar produtos e serviços que possam melhorar a qualidade da qualidade de vida das pessoas convido a você a acessar meu site vou deixar o link na descrição do vídeo vou deixar também na descrição do vídeo uma planilha mostra o resultado de um capital investido com a rentabilidade estipulada no final de um período de anos para você obter essa planilha baixa inserir os dados na captura do link que chegaram para você através de um e-mail e no e-mail vai ter o link de dois da planilha e um vídeo meu que eu ensino a usar a planilha quero que você me siga nas redes sociais no instagram entre no meu grupo do telegram meu grupo do facebook os créditos das imagens as imagens que eu pego são da fixbay é um banco de imagem gratuito e as imagens que eu peguei esse banco foi as imagens de calmax e a baixagem deixei os créditos aí vou disponibilizar o do olho do slide no link da data descrição do vídeo basta clicar no link e se ajudar na captura que o link de do olho do slide que usei esse vídeo vai chegar no seu e-mail só clica lá e baixar quero que você se inscreva no meu canal comente o que achando do meu vídeo quero que você recomende pautas de vídeo e até o próximo vídeo falou aí